Janaína Cabelo, diretamente de Brasília, capital federal, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Janaína, tem atualização, inclusive, porque a mini-reforma ministerial segue acontecendo. Inclusive, o presidente Lula convidou oficialmente o deputado Celso Sabino, do União Brasil, para comandar o Ministério do Turismo. É isso mesmo? Bem-vinda. Muito obrigada, Caniato. Boa tarde. Então, a notícia acabou de sair. O deputado federal Celso Sabino aceitou o convite do presidente Lula para comandar o Ministério do Turismo. A presidência da República divulgou uma nota há pouco informando que o nome do deputado federal vai ser publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. Celso Sabino esteve aqui no Palácio do Planalto. Ele saiu há pouco tempo. Ele se reuniu com o presidente Lula para conversar sobre isso, com o ministro de Relações Institucionais e também estava na mesma reunião o deputado José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Lembrando que o que faltava até agora para Celso Sabino assumir o ministério era o aval, era o União Brasil bater o martelo aí em cima do nome dele para o lugar de Daniela Carneiro, o que acabou acontecendo ontem numa reunião entre Lula e o senador Davi Alcolumbre do União Brasil aqui no Palácio do Planalto.